Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esse... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui ao redor da amada mãe Maria, nossos corações se abram para que ao proclamar a palavra, sejamos interpelados pela força desta palavra. Ao celebrarmos hoje com muita alegria o dia de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor de nossa igreja. Aquele que conhecia como a tradição contava a palavra de Deus de cor, isto é, de coração, como devemos, é a graça que queremos pedir. Santo Antônio, quero compartilhar com o seu coração, celebrando hoje a sua festa, ele diz assim... Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras que falam, diz Santo Antônio. Por isso, conhecemos o grande convite que ele faz e cada festa de Santo Antônio vale a pena recordar. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por esse motivo, o Senhor nos amaldiçoa como amaldiçoa as figueiras em que não encontrara frutos, apenas folhas. Santo Antônio lembra São Gregório Magno. Há uma lei para o pregador que faça o que prega. Em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina por suas obras. Os apóstolos falavam conforme o Espírito Santo os inspirava. Santo Antônio diz, Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira e não conforme suas ideias. Pois há alguns que falam movidos pelo próprio Espírito e usando as palavras dos outros. Apresentam-nas como suas, atribuindo-as a si mesmo. Nasce em nossos corações a palavra que devemos dizer por escutar a palavra que nos é proclamada. Como agora o fazemos aqui, congregados, orando e desejosos de sermos interpelados por esta palavra santa. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Amado irmão, amada irmã, esse pequeno trecho, preciosíssimo, do Sermão da Montanha no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lembra-nos a importância do compromisso de cada um de nós com a própria conduta. Quando o Senhor diz, Sois o sal da terra, Sois a luz do mundo. Sendo sal, temos que ser o tempero. Porque se o sal se tornar insosso, pergunta o Senhor, com o que salgaremos? Será uma comida sem gosto. Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal tem que ter tempero. É um tempero. Nossa vida, por nossa conduta, é o tempero da vida da nossa sociedade. Se há descompassos, é porque perdemos, de fato, o gosto próprio de tempero, que vem do sal da nossa conduta. Somos chamados a ser luz do mundo. E o Senhor, então, traz o desafio da nossa compreensão. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. E não se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro, para brilhar e iluminar a todos que estão na casa. Por isso, o Senhor nos convida, não por orgulho, não para nos sobrepor, não para nos mostrar, mas chama-nos a ter uma conduta que, de fato, seja sustentação para um caminho novo na vida da sociedade. E nos diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Santo Antônio nos mostra, portanto, o caminho da palavra. O caminho da palavra acolhida, nos interpelando, para nos fazer capazes de ser um sal que tempera e uma luz que ilumina. Por isso, guardemos no coração o que ele diz, falemos, portanto, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder e peçamos-nos humilde e devotamente que derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o dia de Pentecostes, a abertura à ação do Espírito Santo com a perfeição dos cinco sentidos e na observância dos mandamentos. Que sejamos repletos de um profundo espírito de contrição e nos inflamemos com essas línguas de fogo, caridade, humildade, simplicidade e bondade que são os louvores divinos. Supliquemos essa graça pela intercessão de Santo Antônio e da amada Mãe Maria para que nós possamos ter uma conduta à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém 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 Amém.